A capital mais jovem e mais quente do país. Durante o final de semana, Palmas marcou 41,6 graus, disputando com Boa Vista, em Roraima, o título de cidade mais quente do Brasil. Na semana passada, seis cidades do Tocantins ficaram no ranking de 10 lugares mais quentes do país, com temperaturas acima dos 40 graus. Peixe no sul do Tocantins esteve em primeiro lugar com 42,1 graus. Lagoa da Confusão em terceiro com 41,8 graus. Formoso do Araguaia em quarto com 41,7 graus. Em outro monitoramento, Peixe ficou em quinto lugar com 41,5 graus. Em sexto, a capital do Tocantins com 41,2 graus. E em décimo lugar, Gurupi com 41,1 graus. Climatologicamente, os meses de setembro, outubro e novembro são os mais quentes do ano no estado do Tocantins. Segundo o cálculo oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, a média da temperatura máxima para esses meses no Tocantins supera os 35 graus. Mas setembro é o pico desse calor, é o auge da estiagem antes de começarem a ocorrer as pancadas de chuva. Nem a chuvinha do Caju deu as caras até agora no Tocantins. Para os especialistas, a previsão de chuva é só para a segunda quinzena de outubro. Além das altas temperaturas, outra preocupação é a baixa umidade pelo risco da desidratação, principalmente em crianças e idosos. A preocupação com a hidratação deve fazer parte da rotina das pessoas, principalmente nesse período crítico. Beba bastante líquido, água, suco, líquidos à vontade. Que tanto de líquido? Não espere ter sede para beber água. Se você está com sede, é porque você já está desidratado. Dê um copo de água para o seu filho e ensina ele a pegar água nesse filtro à vontade. Você observa a cor do seu xixi, se ele estiver amarelo, é sinal você está bebendo pouca água. Então, oriente seus filhos a beber bastante água e os idosos ofereçam para ele bastante água. O Estado segue dois alertas do IMET pelo risco da baixa umidade. A umidade relativa do ar variou entre 12% e 20% com risco de incêndios florestais e a saúde da população. É também em setembro que a insolação, ou seja, o número de horas de sol, vai aumentando sobre o Brasil. Já estamos aí no finalzinho do nosso inverno e setembro é o mês onde naturalmente o calor vai aumentando em todo o país e também no Tocantins. Então, temperaturas de 40, 41 graus no Tocantins nessa época do ano são absolutamente normais. Em Palmas, nós já atingimos esse mês 41,6 graus, a maior temperatura do ano até agora, mas até o final de setembro e depois, em outubro, as temperaturas podem sim passar dos 42 graus. Ainda tem muito calor acima dos 40 graus para o Tocantins antes de voltar a chover. Ainda tem muito calor.